Vem comigo conhecer o Triciclo T408 da E-Fan Vem comigo o modelo Zeus da E-Bike Ambos possuem um motor de mil watts de potência O modelo Zeus possui três lugares Para que você possa estar carregando toda a família Com muita praticidade e facilidade Totalmente fácil para você estar montando e desmontando A hora que você não precisar mais E andar sozinho também Já o modelo T408 possui dois lugares Basta somente ajustar aqui na alavanca e empurrar para trás Seu painel é bem completo Nele você encontra todas as funções necessárias para estar pilotando seu triciclo Como odômetro, controlador de velocidade e bateria Além de todas as outras funcionalidades em seu painel Como farol, direção, ré, três modos de velocidade Farol alto ou baixo Piscas e a buzina O Zeus também possui um painel completo Que você pode estar controlando a carga da sua bateria Ele possui o velocímetro, odômetro e a potência da velocidade Além de todas as funcionalidades como pisca, farol E ele também tem suporte para celular Onde você pode estar carregando seu telefone pelo USB E eles também possui um cabelo E eles também possui har... Tchau, tchau. Tchau, tchau.